o que que é a raiva e eu tô pecado já já tô pecado tá pecado pega pegar a gente agora tá com medo de morrer não é meio que não é meio que quem joga melhor na dao azul rubin eu acho que o bem é o melhor na hora e em segundo lugar o bose tomar minha opinião né hoje em dia rubin tá muito bom no tipo oi falei a questão de que mano galera tá indo achando que é suíro tomando papo reto e o que que mandou no teste é